Fala aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal de Tune, aqui vai, parece melhor E só bora mano Deixa eu entrar aqui mano, no servidor Bora que bora Servidor survival mano né, só bora que bora Beleza, tamo entrando aqui mano, deixa eu consertar aqui pronto Deixa eu deixar assim que é melhor, senão você não tem risco de cair, e aí? E aí Neto? Beleza? E aí Jadson? Beleza mano? E aí isso? Beleza mano? Que isso? Muita gente apareceu de uma vez mano Poxa, vocês estão igual o Goku no teleporte mano É, pronto Mano Mano, olha os caras que fizeram aqui mano, replantaram as outras árvores Ué Ué Beleza e você? Beleza mano Ué Calma, 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 tem uma aranha aqui Morre, 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 morre E aí Enzo? Pena, você é o Enzo, o Enzo É servidor? Sim mano, é servidor cara Servidor survival mano Por enquanto só tem eu aqui e o Enzo querendo entrar mano, toda vez é isso cara Beleza, tem um, preciso fazer uma espada Minha espada quebrou mano, só que eu tenho bastante esmeralda Deixa eu guardar aqui Não, os gravetos são aqui, as pedras são aqui Eu não quero olho de aranha Galera, quem vai chegando aí já vai deixando likezão aí mano, que ajuda bastante Mano, é sério que o Berg fez isso cara, tampou a casa dele velho Mano, aí é brincadeira, deixa eu fechar minha casa Agora galera, eu vou é no Nether Agora que bora, eu vou pro Nether novamente que eu quero conseguir muitas pepitas de ouro mano Tomara que não tenha Ghast Não chegou a atualização do 2, 2 ou pedidos até ainda Os caras colocam novos minutos de atualização pra hoje Galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like Oxi, tá é mano, pra eu fixar mano, não dá não Vou ter que sair aqui pra fixar cara Mano Bom mesmo que eu não tenha ninguém me seguindo Deixa eu amar o cara pra cá mano, calma aí Eu vou ver por nera mano, não tô nem aí cara Mano, pra falar pra ele não tem nem comida direito É cara, eu vou acabar saindo aqui mano É, o cara saiu do jogo mano É, fixar tá bom mano, calma aí Calma aí Sai do servidor mano, é brincadeira Calma aí galera, que eu vou colocar proteção de tela aqui Que me nega pra ver o que eu tô fazendo né mano Você não É cara, eu pra ler uma mensagem eu preciso falar cara Oxi Mano, é tanta gente comentando que eu me perdo cara E como eu vou ler tudo de uma vez mano Qual me diga aí cara Qual me diga aí Pausa, pausa Me diga aí Ora, cadê a mensagem Pronto, mensagem fixada mano Tô voltando pro Minecraft agora Não né O que cara Uh cara, deixa eu ver essa mensagem O teclado chato mano Ah, chegou a transação do 2 mano Até ainda não, cara não colocou É mano, isso daí é Ah, beleza, beleza cara Valeu chefia Beleza mano Ah, vai se ferrar também Oito Só que a Paty tá brincando Mano, agora a coisa que é verdade Pra entrar no servidor demora um pouco mano Pronto, já tô entrando E eu vou pro nerd agora Pra procurar umas pepitas de ouro mano Vamos fazer um overlay aí De live mano Vamos fazer um overlay de live aí Que vai ficar melhor mano Corre, corre, carrega jogo Jogou um cerco pra carregada Tô morrendo Amigos foi bom te conhecer Conhecer vocês agora Mano, o Gas não desiste E tentar me eliminar Mano, o Gas não desiste em tentar me eliminar Mano, o Gas não desiste em tentar me eliminar Eu vou tentar achar a coisa, mano, é... Não é mesmo, é, ô... Netherite. Netherite é difícil de encontrar, mano. Ué, já mudou de perfil, mano. Cara, que difícil, mano. Quebrou. E agora? Vou falar a verdade, aqui vai ser difícil de encontrar, mano. Mano, tem um Ghast aqui. A vontade de rir é boa, mas a vontade de chorar... Ô, mano. Ô... Ô, véi. Ô, véi. Sai daqui, véi. Sai daqui, mano. Sai da minha casa. É? É, véi? Vem. Vem, então, se tu é bombado, vem. Vem. Vem se tu é bombado, mano. Tô dizendo, não mexa comigo, não, cara. O último é tu bom no servidor, cara. Mano, eu perdi minhas coisas tudo de novo, cara. Só tô azarado, mano. Mano, eu vou precisar de uns... Pedrinho em espada. Machada. É, mano. Ô, mano. Sai daqui. Para que eu fique aqui na minha casa, véi. Eu quero que eu aprontar uma, mano. Eu vou banir esse cara, que esse cara tá de sacanagem. Ô, mano. Tu se sai daqui, véi. É, mano. Pior que a verdade. Hum, espada. Beleza. Agora, galera, eu vou procurar ferro, mano. Aqui já era. Perdi minhas coisas no Nether, véi. Não adianta nada, mano. Da próxima, eu vou ter que levar arco, véi. Pronto. É... Tá bom, né, mano. Mano, se aquele cara estiver aprontando alguma coisa na minha casa, eu vou acabar com ele, véi. Deixa eu subir aqui na montanha, véi. Pra caçar ferro. Que ferro mais fácil se acha aqui, só, mano. Ainda perdi meu balde com... Ah, véi. Eu tô ferrado. Pera, é fofa, não é? Ó, tem carvão. Tô nem aí, véi. Vou pegar carvão. Ó, véi. Que que é isso? Calma. Calma, mano. Vou pegar aqui uns carvão pra trocar com esmeralda, mano. Aqui o aldeão troca calça. Uma calça de ferro, cara. Ó, mano. Que que é isso? Essa ali é muito... Me importou uma botinha agora, véi. Agora, pra eu tentar buscar meus itens, não vai adiantar de nada, véi. Pô, mano, não trava não o jogo. Mano, esse cara tá muito suspeito. Não, não durmo. Agora que tu falou que pra eu dormir, não durmo também, mano. Ah, vai super errar. Tem monstro por perto, velho. Mano, dorme. Oxi. Que pedro de luz. Esse cara quer ir de arrasar pra cima, né? O Enzo quer ir de arrasar pra cima, velho. Pronto. Agora vai, velho. Não é possível. Queima aí, meu filho. Queima aí, meu filho. Flecha. Tandinho, mano. Mano, do céu. Essa atualização não vai chegar mais, não, cara. Esse cara tem medo, velho. Esse cara tem medo. Esse cara tem medo. Ó o medo. Ó o medo. Ó o medo. Oxi. O cara é medroso, velho. E aí, mano. Beleza? Ó, mano. Só tava saindo pra você, cara. Mano, vou fazer um trabalho pra ele. Não tá na live, então não sabe o que eu tô planejando pra ele. Galera. Essa é a tropa do tubarão. Vem com a tropa do tubarão. Essa é a tropa do tubarão. Tu, 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 tu. Tubarão. Ah, mano. Ó, vai. Fique ligado, vai. Fique ligado. Fique ligado. Ou tu vai morrer, cara. Ou tu vai morrer. Só acho que minha sensibilidade é ruim, cara. Se eu não fosse mobile, eu tinha que acabar com ele já. Que pena que o Minecraft de Windows 10 é caro, velho. Cuidado. Ele devia ter cuidado com eu, mano. Esse cara aqui já perde pra mim, mano. O cara tá mais equipado que eu, ele perde, velho. Ele é medroso. Minha arma secreta de botar medo nele, sabe o que é, neto? Baninho ele de servidor. Eu quero só sair pra isso agora. Joga nesse... Eu preciso de carvão, velho. Pra trocar com o aldeão. Pra eu conseguir esmeralda, mano. E olha, eu tô querendo bastante esmeralda, velho. Tô viciado em esmeralda, mano. Olha, tem umas árvores, mas... Será que tem ferro ali? Provavelmente se tivesse ferro, os caras já tinham roubado, velho. Porque, olha, essas árvores ali embaixo, são tudo daquele bioma, mano. É coisa que eu tô reparando agora que eu tô morrendo de fome, velho, no jogo. Oi, meu chapa. Ô, coelhos, vocês gostariam de virar comidas no jantar, mano? Ah, essas montanhas são muito altas, velho. Vou fazer aqui. Ó, ó, como é legal. Tem ferro ali. Ó ali, ó ali, ó. Ó, ferrozinho, mano. Pronto, eu gosto muito de ferro, cara. Porque ferro é o melhor... É o melhor minério do jogo. É sério? Um ferro só, mano? Só pode estar de sacanagem comigo, né, mano? Sorte que... Ali tem mais, mano. Beleza, mano. Beleza, bora que bora. Ah, nossa, beleza. Ó o minerador, rapaz. Tô indo toda hora. Opa. E aí? Morreu. Virou meu jantar, velho. Mano, eu só consegui três ferros, mano. O que eu faço com esses três ferros? Uma picareta? Provavelmente, sim. Os caras tão transformando aqui em uma floresta, mano. É secanagem. Mano, eu vou tentar atacar o Enzo, velho. Tô acolhado. Ele vai querer roubar minhas coisas, velho. Adulvinha que eu tenho. Seis... Ouro. Com seis couro. E aí, Enzoide, mano? Que isso. Tu só aparece agora, velho. Nas lives de Roblox tu nem apareceu, velho. Que isso, velho. Teve muitas lives de Roblox e tu perdendo, velho. Que isso, meu mano. Eu só vou ali, ó. Troca com o aldeão. Ah, atendi. Por que você não me assumia no Discord? Agora faz todo sentido, mano. Deixa eu ver aqui. Beleza. Bora que bora. Ô, senhor aldeão. Você quer couro em troca de esmeralda? Deixa eu vir aqui. Ô, rapaz. Essa é troca boa, velho. Ó, esmeraldinha aqui, rapaz. Não, rapaz. Não quero calça de couro, não. Sai fora, rapaz. Oxe, mano. O que esse cara quer, velho? Não. Ah, o cara, velho. Ó, o cara, velho. Pronto. Finalizei ele. Chega de brincar, meu mano. Proibido quebra, rapaz. Proibido quebra, rapaz. Oi. Oi. E aí, deixa eu ver aqui o que os caras estão falando. E aí, au-au. Beleza, mano? Calma aí que eu já vou nos comentários. Só deixa eu ficar protegido desse cara aqui, mano. Emeraldinha. Me fala uma... Qual a versão do Minecraft para entrar, não? É, eu tô na 1.20.1.02, parece. Aqui eu tô jogando serve, cara. Pronto, mano. Ó, se o cara aparecer aqui, ó. Ele vai levar uma na força, mano. Ele vai tomar, mano. Ele vai tomar uma na força que eu quero ele. Vou quebrar a via de novo. Meu mano, se você quiser batalha... Digita aí. O que, mano? É o que, velho? É o que, mano? O que é o que, velho? Hein? Hein? É bom, mano, você ficar ali. Nossa, ando lá e dormi, cara. Tá lá o outro, ó lá o cara. Ó, mano. Se quiser aquela confusão, você achou, velho. Você achou certa a confusão, meu amigo. Digita aí no chat o que, mano? A versão? Mano, a coisa é mais fácil. Pergunta... É só perquisar, mas... A versão mais atrozada do coisa, mano. É... Ó, cara. Não tinha... Você ganhou alguma coisa? Não, cara. Só ganhei um skin do coisa. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Agora ele quer guerra, né, meu filho? Agora ele quer... Beleza, galera. Beleza. Beleza. Agora eu vou fazer igual um cara que fica... Ah, não. 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 O Neto... Agora ele pediu. Agora ele pediu. Calma aí. Deixa eu dar um jeito nesse cara. Agora ele... Agora ele passou do cemite. Agora vocês vão ver a raiva do Newton agora. Não, velho. Beleza, beleza. Eu tava tentando ser legal com o cara, mano. Eu tava tentando ser legal com o cara. Agora pediu guerra. Mame, mano. Mame, mano. Mame, mano. Mata um jeito nesse cara aqui, velho. Sabe a minha coisa? Sabe a minha coisa? Ó, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Olha o que eu vou fazer aqui, meu mano. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. 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 E aí, mano. Bom dia. Tô indo uma baita de uma guerra aqui, mano. E aí. Conectar live aqui. Vou tomar um banho nesse vídeo agora. Jogador Ele pediu, né? Ele pediu Toma aí, ó, meu amigo Toma aí uma expulsada Pronto Agora, galera Ele vai ter que me responder aqui agora Agora que ele pediu Vou roubar tudo da casa dele Beleza Agora ele vai tomar na força mesmo Ele não sabe com o cara Com o que o cara tá falando, não, mano Ele não sabe Tá, droga Roteiro do quê, mano? Roteiro do quê, cara? Me diga aí, cara De anime? Tu é otaku? Eu sabia que tu era otaku, mano Eu sabia que tu era otaku Mas não tanto, mano Ah, agora ele devolve, né? Tá com medinho Tá com medinho Ele sabe que eu sou um perigo Ela nem me conhece direito Ele que não der voa Calma aí, calma aí, calma aí Agora ele vai vir Agora ele vai vir Agora ele vai vir aqui agora, mano Agora ele vai vir Opa! Coisa boa, né, filho? Achado não é roubado Quem perdeu é o otário Blá, 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 blá Achado não é roubado Quem perdeu é o otário Tchau, tchau E, mano Ele vai ficar me atacando Agora eu tô nem aí, velho Tô nem aí Tô nem aí, ó Assaltei ele mesmo Hum, pescudozinho Legal Eu nunca vou ganhar uma skin nessa estádora Eu ganhei, cara Uma skin Do... Do personagem lá cinza, mano Que eu esqueci o nome, velho É, mano Agora eu assaltei o cara O Enzo tá ferrado Pronto, assaltei o cara Como eu sou malvado Desculpa, Enzo Mas é por um bom caos, né, cara É um bom motivo, né É um bom motivo, Enzo É um bom motivo, cara Ah, do céu Perrou, perrou, cara O fogo tá se espalhando, mano Eita, nós Não é pra pegar na casa do Peg Ai... Ai... Calma aí, calma aí Como que vai... Ai... Fala que fogo doía tanto, mano Opa, opa, opa É sacanagem, né, mano Ai, cara Ai, cara Ai, o problema é que o negócio Eu pego na outra casa Eu era pra pegar só na casa do carinha aqui, velho Eita, mano Eita, mano Ape de papir aqui, mano Toco 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 Mano Mano Tá aqui E bota mal nisso, cara Eu vou precisar dar uma fuga aqui, mano É... O negócio ficou feio aqui A situação, velho Agora... Agora a situação tá feia aqui, mano Tô morrendo de fome aqui, cara Mano Meu céu, velho Não tem nenhuma comida aqui, velho Não tem nenhuma plantação nessa vila, velho Que vila vichuruca O cara que quis guerra, mano Aí eu só comecei guerra mesmo Legal Ai, ai Toma Ué Por que eu não assinei em perto da minha cama, velho Que era pra isso que acontecia, velho Deixa eu ver aqui Então bora que bora Vou voltar lá pegar as coisas que eu peguei emprestado pra sempre E se o Enzo aparecer aqui, ele vai ver, mano Ele vai ver Sou malvado demais, rapaz É a próxima vez que eu vou começar a organizar um servidor meio melhor, cara Que servidores só tão bagunçados, mano Uma pessoa expulsada Nunca mais consegue entrar novamente Eu acho que é assim que funciona, né Quem mandou me derrotar, meu amigo Agora, aceite que dói menos Meu amigo Olha o que aconteceu com sua casa, velho Passou um tornado aqui Caiu um raio e pegou fogo em tudo, velho Cara, pegou fogo em tudo, velho Não sei o que aconteceu, mas o negócio O negócio pegou fogo aqui, velho Não sei o que aconteceu Triste, né Não sei o que aconteceu Foi um raio que caiu aí E aí pegou fogo, cara Agora, boia nas noites, galera Vou pegar meu zitozinho Guardar minhas coisas Guardar isso aqui Peguei emprestado pra sempre É, cara É uma coisa muito legal, velho Uma coisa emprestada pra sempre É quando você pega emprestado Só que vai devolver mais F por Enzo, mano Tadinho Tadinho não vai conseguir entrar mais no servidor, velho Mano, não sei o que aconteceu, mano O Baggy se ferrou também, mano Que é a casa do coito Tá pegando fogo, bicho Apaga Chama o bombeiro Chama o bombeiro, velho O vídeo tem como ser O vídeo tem como ser outro jogo Não, eu quero jogar também Que jogo, mano Que jogo Você vai abrir outra live de outro jogo, né, mano Só se eu abrir outra live de jogos De outro jogo, mano Eu não toquei fogo, não, velho Eu não toquei fogo, não Confia, mano Confia, velho Foi um raio que caiu E pegou fogo em tudo Nem eu sei o que tá acontecendo Mas tá bom, velho Cara, a casa foi de... Já era, velho Ah, faltou isso daqui, mano Faltou isso daqui Eu vou pegar isso aqui emprestado Eu acho que se eu quebrar isso daqui Não vai dropar, né, mano É verdade, verdade, verdade Mano, alguém me presta uma picareta aí rapidinho Quem tem uma picareta pra mim, velho Deixa eu ir aqui É mesmo, eu tenho muito ferro, velho Posso fazer uma picareta novinha Calma, calma Meu ferro que eu consegui honestamente minerando, velho Beg, beg, beg Calma Deixa eu entrar aqui rapidinho pra eu consertar a casa do humano Calma Vamos Roblox Sei não, hein, cara Opa Opa Só pegar isso aqui emprestado Calma Calma Ela só dropa tudo, né Calma Vai Isso aí não mal por um dia Eu quero saber Tô nem aí, beg Se você estiver fazendo essa live Tô nem aí com sua casa também, meu mano Não, 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 burrinho, burrinho, não, não, burrinho, você não pode morrer, você é muito jovem pra morrer, ah, burrinho, não, 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 burrinho não, não, burrinho não, você aceita a maçã, calma, burrinho, 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 burrinho Ninguém vai saber onde eu tô, velho. Bora, burrinho. Para o infinito. E além. Para o infinito. E além. Bora, bora, bora. É o quê? Bora, Roblox. O que é isso, rapaz? Roblox? Ou você quer Roblox, mano? Vou ter que abrir uma live de Roblox, então, velho. Mas vocês estão bestiados em Roblox. Eu vou começar a trazer sua live de Roblox. Sumidão. Vocês não falam para onde eu fui, não, velho. Quer saber? Ah, beleza. Eu só vou dar uma fuga aqui para ninguém me achar, viu? Mano, o burrinho é muito lento, velho. Como eu fugi dos caras, velho? Como eu fugi dos caras? Uma velha. Tá bom, cara. Eu vou trazer Roblox. Calma aí. Mas vocês estão bestiados em Roblox, velho. Não é possível, cara. Para o infinito. Ria a lei. Mano, o problema é minha internet, mano. Que não é das ruas, velho. Calma. Eito. E aí, Eito? E aí, mano. Ninguém vai me achar. Mano, do céu. Ninguém vai me achar, velho. Perdeu a coisa que eu fiz. O negócio que eu fiz aqui. Eu estou na sua montanha. No infinito. Ninguém me acha, beleza? Eu só vou dar... Mano, o meu burrito vai morrer. Como é que eu estou morrendo, velho? Não, não, não. Quebra! Quebra! Beleza, não pode ser meu fim. Tá bom, galera. Bora lá, Roblox. Vou fechar essa live e abrir outra. Mano, vocês estão muito viciados em Roblox, cara. Não sei como, mas vocês são viciados em Roblox demais. Não sei como, mas vocês são viciados em Roblox demais.